Já vou entrevistar uma lenda. Vou estar entrevistando ele. O jogador que prefere. Faz gol em todos os jogos contra a galinhada. Que faz gol pra caralho. Que chega na voadora. Vou entrevistar o Luiz Fabiano Fabuloso. Qual o único time brasileiro que tem três mundiais? São Paulo. Qual camisa tem mais história e mais tradição? Camisa de São Paulo. Você gosta muito de ajudar na briga. Quando você era pequeno você tinha muita treta na escola? Tive muitas. De verdade eu tive muitas. Luiz Fabiano. É possível ter dois mundiais com uma Libertadores? Eu acho que não. Luiz Fabiano. Quantas expulsões foram necessárias para você se tornar zica das expulsões? 30, 31, 32, 33, 34. O que você acha de dar uma as voadora em uns corintianos? Olha, seria muito legal. Qual o seu principal objetivo? Meu principal objetivo é... Ajudar na briga. O Palmares é pequeno e não passa de um Guarani da capital. Sem dúvida nenhuma. Hoje é o dia do ganso. Então eu quero dizer que hoje é dia de... É dia de dormir, né? Como você se sentiu quando viu a gambazada passando vexame na Libertadores pro Tolima e pro Guarani? Fiquei muito feliz. Foi maravilhoso. Foi inesquecível. Vai ficar marcado para sempre na história do futebol brasileiro. E ficamos por aqui com essa entrevista da zoeira. Dá uma curtida aí e deixe nos comentários que vocês querem que seja o próximo entrevistado. Falou.